Música Até o dia 13 de novembro, cerca de 5 milhões de estudantes de todo o país fazem as provas do sistema de avaliação da educação básica. Uma delas é a prova Brasil, aplicada para monitorar os resultados da educação pública. Os alunos avaliados nesta edição são do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. A outra prova é a avaliação nacional da educação básica, que é feita por amostragem. São 1.415 municípios e mais de 180 mil alunos matriculados na rede pública e particular de ensino. No 5º e no 9º anos do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio, profissionais das instituições de ensino e estudantes também respondem a um formulário com informações socioeconômicas e de formação profissional, por exemplo. As duas provas envolvem testes de leitura e questões de matemática. Os resultados são usados para monitorar e formular políticas públicas de educação no país. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música